Oi pessoal, fazendo direto aqui da porta do Banco do Brasil, a terceira vez que eu tô aqui, ó. É a questão é a seguinte, candidato tem que ter três contas, fizeram uma conta somente minha. E comigo tinha outras pessoas, eu não sei como é que ocorreu, tá? Então hoje é o último dia dos dez dias que foram dados como prazo pro candidato. E não for revisto essa questão, que pra mim, não sei se é erro, nem me convém julgar, eu quero é resolver. Então tá faltando mais duas contas, eu não esqueci dessas duas contas, eu só fiz uma. E tem que ser hoje, no dia dois de outubro, hoje é dois, né? Dois de outubro de dois mil e vinte, dá uma olhada na fila. Olha só. A fila tá realmente qualquer coisa e não são nove e trinta da manhã de sexta-feira, tá? Vamos ver o que vai ser, é muita pressão, é muita exigência, é muita ida, muita volta. Quer dizer, eu acho que o povo tem que saber, né? É o que a gente tá passando aqui, a gente realmente tá tentando chegar a uma competência pra fazer por Sorocaba. Um abraço, fica todo mundo com Deus aí. Vamos ver se hoje eu saio daqui antes de três, quatro horas. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Na Lídia Araújo Leite, Sorocaba, abraço pra todo o Brasil. Tchau, tchau, tchau.